E aí, pessoal, beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pô, pessoal, esse áudio aqui está sendo gravado pelo celular e pelo lapela da Sharkoon, o SM1. Então a gente vai ver daqui a pouquinho a voz tratada com ele. Agora não tem nenhum tipo de tratamento, né? É o Sharkoon sem nenhum tipo de tratamento. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pô, pessoal, vocês estão ouvindo minha voz, então, com o microfone baratinho do Mercado Livre de R$10, tá? E não tem nenhum tipo de tratamento de áudio. Então está sendo gravado pelo celular sem nenhum tipo de tratamento de áudio. Galera, agora já é o Sharkoon, né? Com o tratamento de áudio. Então vocês estão vendo ele sendo tratado e também está sendo pelo celular, tá? Então está gravado pelo celular e o tratamento no Audessere, como vocês viram no vídeo. Galera, vocês estão ouvindo minha voz, então, pelo microfone de lapela de R$10,00 no Mercado Livre. Está tendo um tratamento de áudio lá pelo Audessere. E do jeito que eu fiz ali com outros microfones, vocês viram aí no vídeo, né? E é pelo celular, tá? Então está gravando o áudio pelo celular e está editado o áudio. Galera, antes de começar o vídeo, eu já vou deixar vocês bem avisados que vocês vão sofrendo esse vídeo, pessoal. Esse microfone de lapela da Sharkoon SM1 não é para PC, pessoal. Se vocês estiverem pensando em pegar esse microfone para PC, dá um chiado gigante, tá? Alguns de vocês vão falar, lógico, Paulo, você não tem aterramento na sua tomada. Mas assim, eu não tenho aterramento na minha tomada, então gera esse ruído mesmo, tá? Caso vocês... Aterramento na tomada de vocês, esse ruído não vai existir, então vai ficar desse som. Vai ficar esse som aqui porque eu estou gravando pelo celular. Caso aí vocês forem utilizar o celular, aí já vale a pena. Caso vocês forem utilizar PC, certifique-se que tem aterramento na sua tomada. Se não tiver, vai ficar o som do vídeo daqui a pouquinho, aquele som horroroso. Eu tive que tirar o ruído do microfone, então ele ficou pegando o som da minha camiseta. Então eu me mexia, a camiseta batia aqui no lapela e ficou... Ficou horroroso, pessoal. O som não serve para PC. Então esse microfone de lapela não serve para PC, caso você não tenha aterramento, tá? Porém, pessoal, utilizando o celular, vocês estão vendo o som agora. Está perfeito, né? Está muito bom. Só que vocês vão ter que ter esse adaptador, né? Porque o microfone é P2, então vocês vão precisar de um adaptador P3, né? Para uma saídinha aqui P2, para você conectar o microfone no seu celular. Só que olha o som, como fica. Como fica a qualidade do som pelo celular. Daqui a pouco vocês vão ver pelo PC. Gente, PC esquece, tá? Ainda mais se você for fazer live e o seu PC não tiver aterramento. Então bora para o vídeo para vocês entenderem. Depois eu vou mostrar também a diferença desse daqui, que é R$40, né, pessoal? Esse microfonezinho aqui, esse microfone de lapela da Sharkoon é R$40. E eu vou mostrar para vocês a qualidade de um de R$10, para vocês verem se vale a pena pegar esse da Sharkoon ou mesmo um de R$10. Então agora sim, bora conferir o vídeo, mas fique esperto que vocês vão dar uma sofridinha, tá? Vamos lá. E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para testar o microfone de lapela da Sharkoon. O SM1 eu comprei na Kabum, tá? Eu paguei R$42, R$43. Comprei junto com aquele ATR, né, o 2500, comprei um de lapela para gravar os tours do hardware, né? Estou usando ele em alguns vídeos, pessoal. Eu já estou utilizando ele, está aqui, ó. Então esse áudio que vocês estão ouvindo agora, nesse vídeo, é esse microfone de lapela, tá? Só que ele está tratado no Audacity, tá? Tirei ruído, normalizei, aumentei os graves. É importantíssimo você melhorar o grave, porque senão você fica com o som meio abafado, sabe? Enfim, eu vou mostrar para vocês depois como eu editei esse áudio, tá? Então eu estou utilizando ele para vocês verem a qualidade que ele tem. Pessoal, eu vou ser sincero para vocês, eu achei que ele deveria ser um pouco melhor pelo preço, tá? Vamos arredondar para R$40. O microfone de lapela de R$40, eu achei que o áudio tinha que ser um pouquinho melhor. Por quê? Eu comprei no Mercado Livre um de R$10, e se você tratar ele no Audacity, ele fica com um som basicamente bem próximo, e a diferença aí é de R$30, né? Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou colocar a diferença desses dois microfones de lapela. O de R$10 do Mercado Livre e o de R$42 aqui da Sharkon. Não que ele seja ruim, pessoal. Vocês estão vendo, escutando, né? Vocês estão vendo o meu vídeo, mas vocês estão escutando a minha voz direto por ele. Logicamente que tratado, tá? A partir de agora, pessoal, eu vou tirar então o tratamento, eu vou deixar a voz sem nenhum tipo de tratamento para vocês verem como que ele é puro. Sem o tratamento de áudio, sem normalizar, sem tocar graves e agudos. E agora eu vou voltar, né? A gravação dos graves e agudos para vocês verem aí a diferença que dá você tratar o áudio ou não, tá? Então tem essa diferença que se você não for utilizar em um tratamento de áudio, esse da Sharkon aqui fica um pouco a desejar, tá? Mas, lógico, quase todos os microfones que eu tive, você precisa, assim, tratar o áudio. Se você for, tipo, utilizar para live, ele é muito baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ele está aparecendo agora a tela para vocês do Aldecer, ele gravando o áudio. Você está vendo que os picos são bem pequenos, né? Então ele tem uma captação bem fraquinha, mas eu vou ver se eu consigo cuidar propriedades aqui, ó. Se você vem aqui no nível, ele está em 82. Poderia aumentar aí para um level 90, 95, o que não pegaria tanto chiado. Mas dá chiado, tá? Depois você tem que tratar várias e várias vezes esse som aí no Aldecer. Então eu aconselho deixar na faixa aqui uns 85 no máximo, para você não ter muito ruído. Ah, Paulo, mas se você colocar no 95, depois você vai tirando o ruído que você remove. Mas o som vai ficando meio de pato, sabe, pessoal? Para você tratar bem o som, você tem que manjar o dos paranauê. Eu não manjo de edição de áudio, tá, pessoal? Eu faço o arroz e feijão, né? O básico. Então se tiver muito ruído, eu não consigo tirar e permanecer o som da voz perfeitamente. Ela começa a ficar com voz de pato. Eu sei porque eu já tentei, tirando ruído, 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 a voz vai ficando estranha. Você pode até aumentar o agudo, que não fica bom, tá? Mas é que eu não manjo muito dos paranauê de edição, né? Então vocês estão vendo a voz agora tratada com o que eu sei. E vocês veem que tem uma qualidade aceitável esse lapela da Sharkoon, né? O SM1. Mas eu vou ser sincero para vocês, pessoal. Algumas pessoas me perguntaram porque viram que eu fiz meio que uma unboxing desse microfone de lapela. Para a live ele não serve não, porque ele é bem baixo. Novamente, pessoal, eu vou tirar a edição, né? A edição de áudio e deixar só mesmo a minha voz para vocês verem como que seria em live, tá vendo? Vocês estariam escutando mais ou menos aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco também, como se estivesse com 90% de ganho, para vocês verem como que é a voz sem nenhum tipo de tratamento. Então fica muito baixo, então para a live não serve não. Agora voltando, né, com o tratamento. Agora com o tratamento, sim, você consegue fazer tranquilamente um vídeo. Fica bom, fica legal a voz, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar agora um pedacinho de um vídeo eu editando. Vou gravar, não. Eu vou finalizar o vídeo agora. Vou gravar um pedacinho, vou editar esse vídeo para vocês verem como que é o processo que eu fiz. Como eu falei para vocês, não sou funcional para melhorar o áudio, tá? E no final do vídeo eu vou colocar o áudio de lapela da Sharkoon versus esse lapela de R$10 do Mercado Livre. E vocês comparam aí a qualidade dos dois, tá bom? Então vamos lá tratar o áudio, eu já volto. Bom, galera, estou de volta aqui em hora, então. A gente vai, então, editar esse som aí para vocês verem o que eu faço para melhorar a qualidade do lapela, né? O SM1 da Sharkoon, só que agora eu não estou gravando mais pelo PC. O primeiro áudio que vocês escutaram, e esse também, pessoal, a gente estava gravando direto do PC, tá? Agora a gente está utilizando um celular. Eu estou gravando pelo celular, mas eu estou utilizando um outro celular com esse cabinho aqui, ó, que é de P3, né? Para P2. Então eu tenho o P3, né? Que seria a entrada do fone e também aqui do microfone. É baratinho esse cabo na internet, pessoal. E aí eu estou utilizando direto no celular, tá? E eu não sei se vocês vão reparar ou perceber que melhora o som, tá bom? Direto no PC ele tem um ruído meio chato por conta de que falta aterramento aqui em casa, tá? Em casa eu não tenho aterramento, pelo menos na tomada do PC. Eu só tenho aterramento da bancária onde eu trabalho com o smartphone. Então eu fiz aterramento diferente que era só para a bancária de smartphone também, né? Sou meio burro. Deveia ter feito para o PC, enfim. Como não tem aterramento, tem um chiado. E no celular vocês vão perceber que o som fica um pouco melhor. Mas também vai ser tratado do mesmo jeito, né? Que a gente tratou aqui. Como que eu faço para tratar o áudio, pessoal? Não sei se interessa para vocês, mas se você se interessar, vai continuar assistindo. Se não, pula lá para o final para ver a diferença dos dois microfones de lapela, tá? Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, que eu deixei no começo, tem um carro passando lá fora. Isso é legal para ver se escuta. Ele não pega tanto ruído externo, né? Como é um de lapela, a ideia é pegar bem próximo a ele. Como eu falei no comecinho do vídeo, pessoal, eu deixei no começo e deixei no final. Mas eu sempre uso do final. Como eu faço? Eu seleciono, então, tá? Eu preciso colocar o meu headset para testar o áudio, né? Eu seleciono, então. Aí eu venho aqui, ó. Pera aí que eu só para ver se eu não bati aqui no microfone da tela. Eu venho aqui, então, efeitos, redução de ruído. E eu vou aqui, ó, obter perfil do ruído, tá bom? Seleciono tudo, venho aqui, efeitos, redução de ruído novamente. E aí você seleciona aqui. Aí vocês vão ter que testar, pessoal, para ver porque a sua voz, né? Cada voz tem um timbre diferente. Então, vocês vão ter que ver aqui como fica melhor para vocês. Quer copiar o meu? Copia aí, ó. Deixo o 8, 4,5 e 3. Vou dar OK. Só que não vai ser o suficiente para tirar o ruído, tá? Porque ele gera um ruídinho porque estava no PC. Então, dois cliques novamente. Eu venho aqui agora, efeito, tá? A gente vai colocar aqui agora, normalizar, é bem importante. Se vocês quiserem copiar também, menos 5 decibéis, né? Que eu deixo para baixar o som, não aumentar, senão ele estoura. E dou OK. Perceba que, ó, como que ficou essa linha aqui, ó, do ruído. Ficou bem... Eu não sei se... Eu acho que dá para ouvir. Deixa eu ver se vai captar. Não, não captou. Deixa eu aumentar aqui no programa de edição, pessoal. Deixa eu ver se consegue agora. Eu acho que pegou, mas eu vou aumentar mais um pouquinho. Aí. Olha o ruído que foi gerado, né? No celular não existe esse ruído, tá? No celular fica sem esse ruído horroroso. É por conta do PC, tá bom? Então, não tem o que fazer, pessoal. Seleciona novamente. Vem aqui, efeito. Redução de ruído. Obter o perfil de ruído. Dois cliques para selecionar tudo. Efeito. Redução novamente de ruído. E dá OK para tirar esse ruído. Mas, Paulo, por que você não normalizou primeiro antes de ter a ruído? Senão ele vai ficar muito, muito mais forte o ruído e você não vai conseguir eliminar de uma pancada só. Tá vendo? Ficou muito, muito baixinho. Se vocês quiserem tirar mais uma vez... Eu espero que sim. Pô, pessoal, toda vez que você começa a fazer o áudio, dá um tempo, tá? E agora eu vou parar de falar e esperar mais um tempo. Você viu que está começando a ficar com uma vozinha de pato? Então, se você fizer mais uma vez, a voz de pato vai ficar mais forte ainda. Mas ainda é possível fazer uma vez. Então, redução de ruído, obter novamente. Dois cliques. Efeito. Redução de ruído. OK. Agora sim, não vai mais ter o ruído. Quer ver? Sumiu. Só que a voz de pato vai ficar bem forte. Ah, tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pô, pessoal, toda vez que você começa a fazer o áudio... Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Dois cliques. Vem aqui, ó. Efeito. A gente vai colocar graves e agudos, ó. Graves e agudos. E eu uso essa... É 22 de agudo, galera. Eu coloco bastante pra tirar essa voz de pato. Olha como que vai ficar. Iniciar. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pô, pessoal, toda vez que você começa a fazer o áudio, dá um tempo, tá? E agora eu vou parar de falar e esperar mais um tempo. Opa, eu errei. Droga. Peraí, deixa eu parar. Dois cliques. Efeito. Graves e agudos. 18, acho que ficou melhor. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? E aí, pessoal, beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pô, pessoal, toda vez que você começa a fazer o áudio, dá um tempo, tá? E agora eu vou parar de falar e esperar mais um tempo. Vou deixar com 16. Eu acho que 16 tinha ficado melhor, né? Beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pô, pessoal, toda vez que você começa a fazer o áudio, dá um tempo, tá? E agora eu vou parar de falar e esperar mais um tempo. Eu tenho que aplicar, mas tenho que esperar terminar o áudio, tá? Então, é... Então, 16, 0, 3 e menos 4, tá? Mas aí vocês vão ter que ir testando. Vocês viram que eu posso iniciar a reprodução e ir aumentando os três níveis? Aí você vê que fica melhor pra você. Então, eu vou aplicar com isso aqui. Ok. Não, peraí, peraí, peraí. Eu preciso selecionar tudo, perdi, pessoal. Peraí, vamos lá. Selecionar tudo. Efeito. Graves e agudos. 16, 0, 3 e 0, 4. Aplicar. Tá vendo? Então, vamos ver como que ficou. E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Pessoal, toda vez que você começa a fazer o áudio, dá um tempo, tá? E agora eu vou parar de falar e esperar mais um tempo. Ficou bom, só que você percebe que tem um barulhinho meio chato atrás e tal. Mas é a qualidade dele, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu não sou profissional na área de edição de áudio. Precisava melhorar realmente a edição do meu áudio, mas eu tô tentando mostrar o que dá pra fazer. Então, se você manja dos Paranauê, com certeza você consegue melhorar a qualidade do Sharkoon, tá? Lembrando que eu tô gravando toda essa voz aqui com ele, só que pelo celular, tá? Então, a gente tá gravando pelo celular. Vocês vão perceber que a qualidade é um pouco melhor porque não tem esse ruído chato aqui, tá bom? Bom, galera. A gente conseguiu, então, monitorar vocês vindo a qualidade do áudio. Eu vou finalizar por aqui e eu vou deixar no finalzinho, no final, né, pessoal, o microfone de lapela baratinho do Mercado Livre, que é 10 reais, e o Sharkoon, um do lado do outro, tá? E vocês comparam a qualidade. Só que sem nenhum tipo de edição e depois com edição, pra vocês verem, sem edição, com edição. Então, eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. Eu, esses 40 reais mais o frete, que o problema é o frete às vezes, você consegue comprar lapelas bem melhores, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui, então, eu não manjo muito fazer review de áudio, porque não é a minha área, né? Então, deixa dicas aí, deixa dúvidas, se vocês gerou dúvida em vocês, que eu vou tentar esclarecer pra vocês. E eu fico por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, tô trazendo vídeo praticamente tudo de dia pra gente. E nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tem o áudio aí, hein? Tchau! E aí, pessoal, beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, esse áudio aqui, ele tá sendo gravado, né, pelo celular. E pelo lapela da Sharkoon, tá? O SM1. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a voz tratada com ele. Agora, não tem nenhum tipo de tratamento, né? É o Sharkoon sem nenhum tipo de tratamento. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo em vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, vocês estão ouvindo minha voz, então, com microfone baratinho do Mercado Livre, de 10 reais, tá? E não tem nenhum tipo de tratamento de áudio. Então, tá sendo gravado pelo celular sem nenhum tipo de tratamento de áudio. Galera, agora já é o Sharkoon, né? Com tratamento de áudio, então, vocês estão vendo ele sendo tratado e também tá sendo pelo celular, tá? Então, tá gravado pelo celular e o tratamento no Audacity, como vocês viram no vídeo. Galera, vocês estão ouvindo minha voz, então, pelo microfone de lapela de 10 reais do Mercado Livre. Tá tendo um tratamento de áudio lá pelo Audacity, do jeito que eu fiz ali com outros microfones. Vocês viram aí no vídeo, né? E é pelo celular, tá? Então, tá gravando o áudio pelo celular e tá editado o áudio. E aí E aí E aí